E em Goiás, a campanha nacional de vacinação contra a influenza começou há cerca de 10 dias e agora já segue para a segunda etapa. No restante do país, o processo teve início hoje. Até a última sexta-feira foram vacinadas contra o vírus influenza em Goiânia 217.790 pessoas. A imunização em Goiás começou uma semana antes da campanha nacional de vacinação contra a doença, por causa da quantidade de casos de H1N1 registrados no Estado. O primeiro grupo a ser imunizado foram os idosos, pessoas com doenças crônicas e profissionais da área de saúde. Hoje de manhã, começou a imunização de crianças até 4 anos de idade, gestantes e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias. Apesar da fila, a movimentação era tranquila e muitos pais preferiram levar os filhos para tomar a dose já no primeiro dia. Ah sim, com certeza, para já garantir e ficar mais tranquilo, né? Porque ela estando vacinada, a gente está mais tranquila. Eu sempre tive os cuidados, vacina sempre em dia, então agora estou indo mais tranquila. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é de vacinar aproximadamente 15 mil pessoas desse segundo grupo de risco. Só para a Goiânia, onde aconteceram mais da metade das mortes pelo vírus, foram encaminhadas pelo Ministério da Saúde 191 mil doses. Para o Estado, 650 mil. A Secretaria de Saúde tem grupos de risco para facilitar o atendimento e garante que todas as pessoas desses grupos que procurarem as unidades de saúde serão imunizadas. Sim, a vacinação vai até o dia 1º de junho. Então, aquelas pessoas que não conseguiram se vacinar, que são idosos, os trabalhadores de saúde, portadores de doença crônica, eles podem se vacinar depois. Lembrando que do dia 14 de maio ao dia 30 de junho, nós estaremos vacinando todas as pessoas dos grupos que não conseguiram se vacinar na sua semana específica. Segundo dados do Ministério da Saúde, até o dia 14 de abril, foram registrados 392 casos de influência com 62 mortes. Aqui no Estado de Goiás, até na última semana, foram registradas 17 mortes causadas pela doença. A vacina é um dos principais meios de combater o vírus da gripe, mas não é o único. Por isso, é importante manter alguns cuidados, como a higienização das mãos, com água e sabão e o uso de álcool em gel. Lembrando que a vacina é a melhor forma de prevenção da doença e que para esses grupos de risco, inclusive crianças de 6 meses a menor de 5 anos, existe uma chance de ter formas graves. Então é importante que os pais levem seus filhos para vacinar. É uma picadinha, é muito rápida, a vacina é eficaz e é muito segura.